Ei! O que nós queremos? Vitória! O que nós queremos? Vitória! Vai, vai, vai! Vai, amor! Vai, droga! Vamos, presença! Vamos, presença! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, dal! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pô, mano! Essa manhã é sua, é sua! Põe o peso, mano! Põe o peso! Vai, cadu... Vai, cadu! Vamos, presença! Vai, vai, vai! Torre! Uh! Foda, time! Vai, vai! Vai, vai! Vamos! Vai, amor! Vai, vai, vai! Vai! Bora! Bora! Vamos! Vai, bora! Vamo, vai, vamo! Vamo, vamo! Vamo! SONOS! Vai, vamos mais um. Vai, vida! Vamos!